Para acessar a Arena do Investidor, você deverá ter o Java atualizado e instalado em sua máquina. Caso não tenha o programa, faça um download diretamente do site do java.com e instale em seu computador. Tendo o Java instalado, no site da XP faça seu login de cliente e clique em Análise e Relatórios, Arena do Investidor. Seu navegador perguntará se você deseja manter o arquivo. Clique em Manter. Caso seja a primeira vez, abra a pasta onde o download foi salvo, clique com o botão direito no arquivo e clique em Abrir com. Clique no botão Procurar, vá na pasta Java, clique na pasta BIM e escolha o arquivo JavaWS de WebStarter. Clique em Abrir e selecione a opção Sempre usar o programa selecionado para abrir esse tipo de arquivo e clique em OK. O programa Blackboard Collaborate será aberto em seu computador. Clique em Executar. Você será direcionado para a sala de transmissão da Arena do Investidor. Você poderá escolher uma das salas de transmissão para acompanhar os analistas. Nas próximas vezes que você for acessar a Arena, na sua área logada de cliente, clicando em Análise e Relatórios, Arena do Investidor, entre diretamente com dois cliques no arquivo e você já será direcionado diretamente para as salas da Arena do Investidor. Clique em Executar e o programa abrirá normalmente para você.